É difícil alguém não ter ouvido falar de Antonieta de Barros, a professora, jornalista e primeira deputada catarinense e primeira deputada negra do Brasil. Ela, com certeza, marcou a história como exemplo de coragem. Mas que tal conhecer mais a fundo que esta mulher, que nasceu em 11 de julho de 1901, que este ano completa 120 do seu nascimento aqui na capital e viveu intensamente enfrentando todo tipo de preconceito? Muitas informações sobre ela foram perdidas. Antonieta não teve filhos, viveu apenas 51 anos. Nossa convidada de hoje não poupou esforços, arregaçou as mangas e esmiuçou cada fonte para que uma obra nos contasse fatos inéditos dessa mulher que lutou por uma sociedade livre de todas as formas de opressão. Eu converso hoje com a professora, pesquisadora, militante negra e autora do livro Antonieta de Barros, professora, escritora, jornalista, primeira deputada catarinense e negra do Brasil, Jeruzi Romão. O Mulher e Foco está começando. Jeruzi Romão Jeruzi Romão nasceu em Florianópolis em 1960, filha da professora Zuma Silva Romão e do militar Bernardino Romão. Ainda menina, Jeruzi foi tocada pela história de Antonieta de Barros, que dedicou a sua vida à luta antirracista, à emancipação feminina e uma educação de qualidade para todos. Antonieta atuou como professora, jornalista, escritora e foi a primeira parlamentar negra brasileira, eleita em 1934. Antonieta de Barros sempre foi referência na família de Jeruzi. Uma de suas irmãs recebeu o nome de Antonieta em homenagem àquela que inspirava toda a família. E não poderia ter sido diferente. Jeruzi cursou magistério e pedagogia na faculdade de educação, mesmo local onde funcionou o instituto dirigido por Antonieta de Barros. Desde 1983, Jeruzi atua no campo da educação das relações étnico-raciais e na formulação de políticas educacionais para as redes municipais e estadual de Santa Catarina. Durante a pandemia, a professora escreveu um livro sobre Antonieta de Barros. O que começou com a ideia de ser apenas um artigo, se transformou em 312 páginas. Antonieta de Barros, professora, escritora, jornalista, primeira deputada catarinense e negra do Brasil. O lançamento aconteceu em maio pela internet. Jeruzi é mãe de dois filhos. E a apresentação do livro foi feita pela professora e doutoranda Azânia, filha da nossa convidada, que pontuou detalhes pessoais e o engajamento da pesquisa, além das características semelhantes entre a personagem do livro e a autora. Que só quem conhece bem a história das duas Marias da Ilha, pôde fazer tão bem. Seja bem-vinda, Jeruzi. Tudo bom? Muito bem, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Aqui está o livro e eu te pergunto, para quem você recomenda essa leitura? Eu escrevi para os catarinenses e para as catarinenses inicialmente. Eu me surpreendi absurdamente com tantas camadas da biografia da Antonieta de Barros em mais de uma década de pesquisa e dois anos e meio de escrita. Eu mesma me surpreendi com tantos aspectos inovadores e ainda desconhecidos da biografia dela e eu desejei que as pessoas do estado de Santa Catarina conhecessem a obra. Contudo, como o nome da Antonieta ganhou muita repercussão nacional nos últimos anos, ele também passou a ser um livro de interesse dos pesquisadores, das pesquisadoras de outros estados do Brasil, que não só Santa Catarina. Eu tenho atendido muitos pedidos de envio de livro para universidades, para centros de pesquisa, para organização de mulheres e ontem mesmo tivemos um convite para falar no centro de estudos na Alemanha sobre a biografia da Antonieta de Barros. Então, a intenção inicial era Santa Catarina, mas a Antonieta está ganhando muito. Ganhou espaço, né? Inclusive, recentemente, no mês de maio, um deputado do Rio de Janeiro citou o nome da jornalista e deputada para que ela fosse para o livro oficial dos personagens catarinenses que fizeram história e nos representaram tão bem. Tomara que isso vá além. Você falou agora que durante algum tempo sempre pesquisou sobre a Antonieta, fez o livro, mas eu soube também que o livro foi uma consequência de um trabalho seu profundo de pesquisa. Não tinha pretensão inicialmente que o livro fosse feito e sim era uma matéria. Isso é verdade? É, é, sim. Eu escrevi sobre a Antonieta pontualmente para alguns contextos. Um dos exemplos, por exemplo, foi quando nós organizamos o programa Antonieta de Barros na Sebreia Legislativa, né? Então, no corpo do texto tinha um histórico sobre a Antonieta. Nós também escrevemos sobre outras políticas públicas que levam o nome da deputada, seja no município de Florianópolis ou no estado de Santa Catarina. Mas nesse caso específico, eu estava escrevendo um artigo para uma revista. E quando eu finalizei as páginas, eu entreguei a minha filha, que é pesquisadora também na temática das relações sociais. E quando ela leu, ela disse, mãe, mas tem muita coisa aqui, tem muita coisa que tem que ser explorada. E ela ficou mais animada do que eu naquela época. Naquela época eu pensei, será? E acabei cedendo mesmo a esse estímulo que ela me deu. E o livro, então, nasceu a partir de um capítulo, que é o capítulo sobre a família da Antonieta de Barros, que era o que me parecia mais distante da biografia dela. Antonieta sempre apresentada muito solitária, individualizada no seu contexto social, sem um contorno de vida, de convívio familiar. Eu queria entender melhor essa relação. E o livro, então, nasce a partir do capítulo sobre a família da Antonieta de Barros. Exatamente. O livro nasce e o livro termina falando em família. E parece que todo esse lado é mais humano da personagem, quando aparecem algumas curiosidades que você cita. E a gente imagina aqueles encontros de família, o final de semana, a relação com a sobrinha, e coloca, situa ela também no centro da nossa cidade, Florianópolis, o porquê que elas moravam ali, porquê que as pessoas... Então, é muito interessante, realmente. Mas você disse numa outra entrevista que eu li, que precisou se despir das informações que tinha sobre a Antonieta para começar do zero. E eu acredito que é impossível se despir, porque a Antonieta sempre esteve presente na tua vida, seja de uma forma ou de outra. Uma curiosidade, que eu acho que todo mundo vai gostar de saber, é que os seus irmãos todos e você têm um nome que começa com J, mas seus pais acabaram escolhendo a última filha, começa com um A. O porquê que os seus pais escolheram o nome de Antonieta, já que escolhiam o nome dos filhos, todos começavam com J? A minha mãe era uma professora extremamente orgulhosa de ter conhecido a Antonieta de Barros. Foi inspirada na trajetória da professora Antonieta de Barros. Foi uma professora durante 30 anos e a maior inspiração dela foi Antonieta. Então, eu tenho uma irmã chamada Antonieta, em homenagem à professora Antonieta de Barros. Quebrou a regra da letra J. Quebrou a regra. Foi ali, não é? No final do livro, você coloca a bibliografia por muitas páginas. Foram muitas pessoas que te ajudaram e você cita todas elas. E com um agradecimento, eu acho que na vida a gente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente precisa, todos nós precisamos. E a gente sempre dá valor a esse tipo de situação e você realmente agradeceu. Durante algumas páginas do livro, eu li o agradecimento às pessoas que trabalham em bibliotecas, às pesquisas, aos familiares, aos pesquisadores, que deram informações inéditas. E o pós-fácil do livro é emocionante também, como algumas outras passagens em especial. Que foi um sobrinho neto que escreveu quase como um agradecimento em ele saber que tinha tão poucas informações sobre ela e que agora ele tem muito mais e consegue entender a sua história. Qual é a sensação de receber esse pós-fácil e ler e colocar no livro? Bom, a apresentação e o pós-fácil foram duas etapas que quando recebidas pela equipe, pela revisora, por quem diagramou o livro, que também leu, foram os aspectos que mais emocionaram a nós todos, né? Por motivos muito óbvios. A apresentação é da minha filha, uma acadêmica, que certa professora também, ou seja, já é a Antonieta, e eu e ela já é uma geração de três professoras envolvidas com essa temática. E a família, exatamente porque o livro foi motivado, e eles entenderam de imediato a proposta que eu estava trazendo com esse livro, de trazer uma Antonieta mais humanizada e trazer a Antonieta por dentro. Eu sempre quis trazer a voz dela no texto, não é a voz da Geriça. Eu não analiso absolutamente nada. Eu apresento os pressupostos, os princípios, os desejos, as faltas, os sonhos, os projetos da Antonieta, tendo ela como a porta-voz do que ela queria. Eu estabeleci, desde o início, uma ética com a Antonieta, que foi de não dizer aquilo que ela não falou. Então, desde o começo, essa era uma questão de princípio. A Antonieta era muito reservada, a Antonieta era muito ética, se doava por demais, e aí, quando tu falas que eu agradeci, esse agradecimento também é muito inspirado no que ela fazia, de ser muito generosa, de reconhecer os seus pais. E, ao trazer a família, eu também entreguei a eles um conteúdo que as gerações mais novas, os sobrinhos e sobrinhos netos e bisnetos, não conheciam. Então, assim, eles passaram a conhecer a Antonieta, essa geração, a partir do documentário da Flávia Persson, que os procurou também para algumas informações, e concluíram essa etapa a partir do lançamento do livro. Eles cederam as imagens, cederam entrevistas, participaram do lançamento, deram seus depoimentos, ou seja, a gente conseguiu, de fato, trazê-los, e o livro, então, começa com a família e termina com a família, com o curso fácil do sobrinho neto. Em épocas de pandemia, quando você fala, participaram do lançamento, eu imaginei aquela cena, todo mundo com o livro online, conversando, mas com muita emoção, e isso é importante. Teve samba, teve música, teve declamação do poema de Antonieta, nossa, e três horas de live do lançamento do livro. Isso, já que não se pode abraçar, você abraça esse momento, colocando todas essas informações. Mas, Jeruzi, como a vida é cheia de desafios, você passou por um desafio muito grande, que foi lançar essa tua obra, que você fez uma vaquinha para conseguir colocar aqui, nessas trezentas e poucas páginas, tanta informação. Isso também foi um grande agradecimento que você fez, que maravilha que as pessoas ajudaram. Quero deixar uma pergunta para o próximo bloco. Esta não foi a sua primeira obra, e espero que não seja a última, que você conte para nós sobre um pouquinho dessa sua escrita, e o que você já deixou pronto para que o público pudesse ler e saber mais sobre os seus livros. Nós voltamos já. E seguimos o Mulher em Foco, conversando hoje com a professora Jeruzi Romão, quem lançou recentemente este livro, uma obra sobre Antonieta de Barros, e tem muita coisa inédita, um trabalho longo de pesquisa, mas que está aqui, prontinho, cheio de curiosidade para matar do público que quer ler e saber mais sobre essa personagem. Nós deixamos uma pergunta no ar, no outro bloco, e eu te perguntei, Jeruzi, sobre as tuas obras anteriores, que livros você já escreveu? Bom, antes deste livro, nós lançamos em Florianópolis, especificamente sobre o território catarinense, uma publicação chamada Africanidades Catarinenses. É um livro didático, que está nas escolas do Estado de Santa Catarina, e que contempla aspectos da presença do negro em território catarinense. É um livro bastante plural nos seus temas e traz muitos aspectos biográficos, culturais, históricos, geográficos, que versam sobre essa população. E, para fora de Santa Catarina, eu escrevo sobre história da educação do negro, que é um tema, sou formada em pedagogia, não sou historiadora, sou pedagoga, e escrevo sobre história da educação. Então, organizei algumas publicações que versavam sobre essa temática. E que bom, não é? É pedagoga, mas é uma pesquisadora, que vai atrás até de fotos inéditas. Como você conseguiu para o livro? Parece que, nessa edição, quatro fotos estavam guardadinhas em algum lugar. Eu quero saber como você conseguiu colocar fotos que ninguém tinha de Antonieta de Barros. Bom, as fotos são do álbum de família dela. Então, estão guardadas por um dos sobrinhos netos dela, o seu Edil faleceu recentemente, que tinha um desejo enorme de que o pequeno acervo que ele guarda de Antonieta e de Leonor de Barros, a irmã de Antonieta, cheguem a Santa Catarina. Ele faleceu com esse desejo, de que o que ele guardou, o anel, alguns objetos domésticos, alguns objetos do escritório dela de trabalho, um mobiliário, livro e o álbum de fotografia. Seu Edil sempre desejou que fosse acolhido por um órgão de Santa Catarina e se criasse um memorial para Antonieta de Barros. Nesse meio tempo, ele estava sendo visitado por pesquisadores. Ele mostrava esse álbum de fotografia. E a filha dele, o falecido Seu Edil, então, nos deu autorização para que nós usássemos esse acervo no livro. Eu tenho as imagens dele, do livro completo, e nós selecionamos algumas. O livro traz 53 imagens. Então, nós selecionamos algumas para apresentar para os leitores e para as leitoras no livro. E essas fotos, talvez essas que eu vou citar não sejam inéditas, mas eu não as conhecia. E eu percebi o lado mais humano de Antonieta, que sempre eu li o pouco que eu sabia na época dos bancos escolares, que nós ouvimos falar sobre a professora, mas que ela também passava final de semana, também se divertia. E uma outra curiosidade ali no livro, que ela dirigia. Antonieta tinha carro, é? Sim. Esse sobrinho, Seu Edil, é quem guardava essa memória de infância de vê-la dirigindo. E quando eu entrevistei a professora Darcy, que foi funcionária na escola dela, a dona Darcy também tem memória de que Antonieta tinha um carro dirigindo. Então, alguns aspectos bastante diferenciados daquela postura engessada que Antonieta é apresentada. Então, o livro já diz na introdução que o objetivo também é humanizar e dar movimentos a Antonieta, porque a maioria das imagens são oficiais, aquelas postadas como deputada, aquelas postadas como professora. E nós, então, trouxemos uma Antonieta mais dinâmica, circulante na cidade, mostrando os territórios por onde ela transitou. E esse lado é muito gostoso, porque enquanto eu li o livro, eu imaginava as ruas do centro de Florianópolis, várias delas trocaram de nome, e eu tentava colocar ali, pontuar, escrevia o nome, algumas eu não localizava mais. E essas são curiosidades. Uma outra curiosidade é sobre o sobrenome. Os escravos tinham os nomes dos seus senhores e depois, quando acabou tudo isso, eles passaram a escolher o seu sobrenome. Estou errada ou era assim mesmo? Não, não, era assim. Os africanos escravizados eram rebatizados no Brasil. Eles recebiam um nome. Mas não era o nome da família, tipo Valtric? Não, era só o primeiro nome. Eles perdiam o nome africano, eram rebatizados pela igreja católica, tornados cristãos, e recebiam um nome. E esse nome, na maioria das vezes, era escolhido pelo seu senhor ou pela sua senhora. Também não era o africano que quem escolhia. Com o advento da abolição, eles passaram a ter, então, os direitos jurídicos e ter o nome com sobrenome. E uma boa parte adotava o nome do seu ex-senhor ou da sua ex-senhora. A mãe de Antonieta e a avó de Antonieta foram escravas de um alemão chamado Lourenço Valtric, em Lages. Ele chega em Santa Catarina e se dirige e tem um plantel enorme de africanos escravizados. E ela, então, a mãe, na pós-abolição, adota esse sobrenome, Catarina Valtric. Ela só altera o nome quando dá relação com o Rodolfo de Barques, que é o pai de Antonieta, de Cristalino e de Leonor de Barques. Então, há uma transição do nome que você está explicando. Essa transição, exatamente. A transição do livro. Imagina, então, a dificuldade até entender sobre os antepassados e conhecer a sua história. Isso também foi frisado no livro. E outras curiosidades mais, eu sei que você quer que todo mundo leia o livro para que as pessoas conheçam mais da personagem e da tua obra, mas me chamou a atenção também a passagem dela por dois períodos, como deputada, a dificuldade de assumir, a dificuldade de ser respeitada como mulher. Você frisa muito no livro que ela não era feminista, mas que ela lutava pelos direitos iguais, assim como todos nós sabemos que tem que ser. Eu te pergunto ali uma passagem que me chamou também muito a atenção, de um dos capítulos, é por que Antonieta não casou? Por que a sua irmã também não casou? E você tenta colocar, na verdade, através da sua pesquisa, alguns motivos para o não casamento. Como era um deles, é o fato da lei do celibato que quem fosse professora, funcionária pública, não poderia casar. Esse absurdo também existiu, é? Sim, existiu. Em Santa Catarina, em alguns estados do Brasil, sim. Se dizia que as professoras, elas não poderiam casar para não estimular nos alunos imagens, além daqueles de uma mulher casta, intocada. Então, tinha todo um discurso muito conservador. Antonieta não foi atingida toda a vida por essa lei, porque ela foi revogada, mas ela chegou a alcançar em algum momento. Mas também nós contextualizamos, se fala muito da solidão da mulher negra ainda hoje no Brasil, na contemporaneidade, é uma linha de pesquisa na academia sobre o feminismo negro. Eu acredito que Antonieta tenha vivido na época dela a solidão da mulher negra em que se refere às relações afetivas. Porque Antonieta, eu imagino, quando me aproximei daquela realidade, quando ela deveria também assustar muito os homens, pelo tamanho que ela já representava naquele contexto. Não sou eu que digo que ela não é feminista. Quem diz que não é feminista é a Antonieta. E isso também, eu entendo que foi uma estratégia dela, porque quando nós vemos a história, completa, ela foi, sim. Ela foi. Mas, naquela época, quando ela publicou sobre o feminismo, ela e Maura de Sena Pereira publicaram nos jornais sobre o feminismo, elas foram muito atacadas pela ala mais conservadora da sociedade catarinense e pela ala mais conservadora da Igreja Católica. feminismo estava muito relacionado, estava relacionado a aspectos que a Igreja Católica não concordava. As mulheres estão falando sobre o divórcio. Imagina tirar... As mulheres estão falando sobre mulher na política. Não, a mulher é sagrada, a mulher tem que ficar no lar. Esses eram os argumentos que eu encontrei nas páginas dos jornais por parte de homens e mulheres também, contra, inclusive, o voto às mulheres. Não foi assim uma coisa dada. Nós, às vezes, achamos que, aconteceu com garantir o direito. Não. A Antonieta enfrentou uma barreira muito forte por parte, inclusive, das mulheres catarinenses em relação à sua candidatura. Pois é, então. E dois anos antes, na verdade, da primeira legislatura também, que foi permitido que as mulheres votassem. E quando eu li isso no livro que a Antonieta falou, que a gente confunde a autora com a personagem, eu me questionei também o fato de, você está falando exatamente agora, mulher vota em mulher, passou pela cabeça, né? Porque era difícil naquele momento que as próprias mulheres sempre tão sofridas dessem mais essa credibilidade à forte mulher Antonieta. Ela recebeu sim, porque no livro, inclusive, tem uma passagem muito breve, né? De uma das amigas dela, já falecida, mas que deixou registrada nos jornais, e ela dizia que as professoras normalistas iam fazer campanha para a Antonieta, sacudiam as bandeirinhas do comício. A Antonieta teve apoio de uma boa parte do magistério, e não à toa, a pauta dela principal, a vida toda, foi educação. Ela foi uma mulher que defendeu os direitos das mulheres de várias frentes, e ela entendia que a solução para todos os problemas era a educação. Então, nós vamos encontrar. Que é verdade, né, Jeruzi? Ela estava muito certa. Olha, o nosso tempo está acabando, mais uma curiosidade, Antonieta foi professora do nosso ex-governador, Luiz Henrique, também tem um ex-aluno, que é o Moritz, também falando sobre a Leonor e as lembranças de Antonieta quando cursou na Escola das Irmãs. Mas eu quero te pedir que deixe primeiro uma mensagem que diga onde as pessoas também podem conseguir adquirir essa obra, e também que retorno você tem recebido sobre o livro. Aproveito já e te agradeço a presença. Com certeza, nós poderíamos conversar muito tempo mais. Mais. Sim, sim. Eu agradeço também, já vou agradecendo também. As pessoas podem adquirir o livro no site antonietadebarros.com.br É um lugar de referência. E eu tenho recebido muito, mas muito feedback de quem já está no processo de finalização da leitura do livro. Sobretudo pelos aspectos, pelos contornos inovadores e pela releitura de Antonieta. Eu ontem recebi de uma ex-aluna um comentário que dizia assim, professora, eu gostaria muito de te abraçar porque eu jamais pensava em conhecer Antonieta dessa forma e aprendi que ela era conservadora e não tem nada de conservadora na obra de Antonieta. Então, Antonieta foi muito taxada num contexto político como conservadora e, na bem da verdade, foi uma mulher muito vanguardista, muito vanguardista. As pautas são atualíssimas. Nós ainda estamos discutindo as pautas da Antonieta de Barros. Então, a mensagem que eu queria deixar é exatamente isso. Não é uma biografia para a academia, é uma biografia para as pessoas, não é uma biografia de fora, é uma biografia de dentro. Eu quis criar uma narrativa em que as pessoas se sentissem participando daqueles momentos como se estivessem ouvindo Antonieta no plenário, como se estivessem ouvindo discursá-la na escola, como se estivessem viajando com ela. Então, assim, eu achei interessante aproximar o leitor com uma narrativa que fosse fluida, porque eu também entendo que jovens precisam conhecer essa história, eu preciso entender que ainda tem algumas populações privadas do acesso à educação que a gente pode ler para elas, pode contar histórias para elas. O público muito especial para onde o livro está sendo enviado são os quilombos do Estado de Santa Catarina, porque eu acho que eles devem conhecer essa história. E a frase que eu gosto e que me acompanhou todo o processo de escrita é a frase que ela diz só vivem os que lutam, viver é um eterno lutar. Então, é uma frase que me acompanhou muito. E a palavra luta aparece inúmeras vezes no texto dela, nos textos dela. A palavra luta é a palavra mais frequente de Antonieta do Barça. Então, é muito importante isso. E eu também vou citar um pedaço de uma frase da Antonieta que, com certeza, se ela estivesse aqui agora, vendo tudo isso acontecer, ela diria para você, Jeruzi, há criaturas que deixam aroma com a sua passagem. E ela te agradeceria. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. 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 Obrigada.